Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma quadrilha especializada em roubar carros na zona norte da capital foi presa pela polícia civil. Durante a ação, um dos suspeitos foi baleado. Foi tudo muito rápido. Eu estava estacionando carro por volta de 8 e 15 da manhã, quando eu estava chegando ao trabalho, na cidade nova, onde eu trabalho. E nós fomos abordados, eu e uma amiga, na porta do meu carro. Quando ele pediu para a gente sair e deixar tudo, eu só lembro disso. E quando eu olhei, ele estava com uma arma, que é essa arma aqui. Foi tudo muito rápido. Eu fiquei muito nervosa como eu estou até agora. O trauma é de mais uma vítima que teve o carro roubado. Mas o grupo, formado por três homens e um adolescente de 17 anos, foi preso ontem à tarde, durante uma perseguição. O condutor, o piloto, deixava os três elementos em um determinado local. Essas pessoas saíam do veículo, aleatoriamente procuravam uma vítima, abordavam sempre com emprego de arma de fogo, com violência. Pegavam o veículo e escondiam numa casa em que eles alugavam, para guardar esses veículos até que conseguissem vender. Faziam parte do grupo Kevin da Silva Leite, Alex Cerdeira, um adolescente de 17 anos e Renato Luiz de Oliveira, apontado como líder da quadrilha. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha era especializada em assaltar veículos na zona norte da capital. Nos últimos dez dias, eles confessaram aos policiais civis que roubaram quatro carros e vendiam na cidade pela quantia que variava entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Renato, inclusive, foi baleado na perna e no braço durante um tiroteio com policiais civis. Inclusive, é a área onde eles moram. São tão audaciosos que é a área onde eles moram. Com os criminosos, foram apreendidos um revólver calibre .38, duas armas caseiras, além de uma balança de precisão e essa máscara. Os três maiores foram autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Uma unidade fluvial de fiscalização metrológica começou a percorrer os municípios do interior do estado para testes de qualidade e quantidade em diversos produtos. O barco vai levar aos municípios do interior serviços metrológicos que antes só eram feitos aqui na capital, como testes em bombas de combustíveis, preservativos e brinquedos. Nós queremos testar a gasolina, a quantidade, a pureza da gasolina. No interior, a nossa realidade é diferente. Nós temos os pontões e esse barco vai estar nos municípios. Nós vamos ter essa oportunidade de levar ao interior. Só temos esse serviço na capital. Os aparelhos de saúde, nós vamos estar aferindo os termômetros, medidores de pressão. Portanto, sem dúvida alguma, é um ganho social maravilhoso. A primeira cidade a receber a unidade é Parintins. De lá, a embarcação deve seguir por todo o estado. E a expectativa é que em um ano, todos os municípios do Amazonas sejam atendidos. Iremos dar todo o apoio técnico, principalmente para o pequeno e para o médio empreendedor, certificando seus produtos e fazendo com que esses produtos tenham competitividade com a certificação do Inmetro. A embarcação vai contar ainda com laboratórios que vão analisar produtos embalados longe do consumidor. Ele analisa todo aquele produto que é embalado na ausência do consumidor, como a cesta básica, por exemplo. O arroz, o feijão, o açúcar, está lá na embalagem um quilograma. Será que tem um quilograma ali dentro? Então, é responsabilidade do IPEM coletar essas amostras, levar para o laboratório dentro da embarcação e fazer os ensaios. A unidade fluvial de fiscalização metrológica já vai estar funcionando nesta sexta-feira em Parintins. O governo federal informou hoje que vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei abrindo um crédito suplementar de 102 milhões de reais. O valor para o Ministério da Justiça seria para regularizar a emissão de passaportes em todo o país. A Polícia Federal suspendeu a emissão de novos documentos por falta de recursos. Por enquanto, quem fez a solicitação até ontem vai receber o passaporte normalmente. E os agendamentos online e os atendimentos nos postos da PF vão continuar. O prazo para os beneficiários do Bolsa Família comparecerem às unidades de saúde para atualização do cadastro termina nesta sexta-feira. O benefício tem ajudado Gisele com as despesas dos filhos. É um benefício bom que vem em um momento bom também. Às vezes a gente precisa e a gente vai lá e tira para comprar as coisas para a gente e para o nosso filho. Ela está grávida de oito meses do terceiro filho e foi fazer o pré-natal nesta UBS em Petrópolis, na Zona Sul. Mas também aproveitou para atualizar o cadastro do Bolsa Família, porque o prazo termina na sexta-feira. Quando elas começam a receber o benefício, elas têm as condicionalidades, que é saúde, está participando das agendas e cartas de serviço de saúde nas unidades básicas e também da educação. Então as crianças têm que estar frequentando a escola. E na assistência, está fazendo atualização cadastral e participando desse agendamento que o próprio CRAS tem para cumprimento dessas famílias. Essa atualização deve ser feita duas vezes por ano. Os beneficiários devem ir a qualquer unidade básica de saúde para fazer um atendimento médico. A pessoa precisa se identificar como sendo beneficiária do programa, então precisa levar o cartão do programa Bolsa Família, o número do NIS, também as crianças, a caderneta de saúde das crianças, se for uma gestante, a caderneta de saúde da gestante, e passar pelos serviços que a unidade oferece a esse público. Na capital, pouco mais de 116 mil famílias recebem o Bolsa Família. 65% já atualizaram o cadastro, mas 40 mil e 600 ainda não fizeram a atualização. As informações são enviadas ao Ministério da Saúde e quem não fizer isso pode ter o benefício cancelado. Mas além das famílias precisarem realizar essas duas consultas obrigatoriamente ao ano, para que as informações dos beneficiários sejam enviadas ao Ministério da Saúde, a preocupação é em alertar os pais, para que eles continuem vindo às unidades de saúde para acompanhar o desenvolvimento das crianças. Na hora da consulta médica, para informar os dados da atualização, é preciso estar inscrito no programa, levar o cartão Bolsa Família, cadernetas de vacina tanto das crianças e gestantes. Nas unidades básicas, as gestantes recebem um repelente para evitar picadas do mosquito da zika. Essa gestante recebe dois frascos a cada 30 dias e ela precisa estar se apresentando como Bolsa, estar participando das consultas do pré-natal, que lá vai receber o encaminhamento e pegar os dois repelentes. E hoje foi apresentado o novo brasão municipal. A ideia foi resgatar pontos e momentos históricos da nossa região. O novo brasão municipal representa o encontro das águas. Do outro lado tem o encontro do índio com o branco, um símbolo do período colonial. E embaixo, uma parte do rio com uma seringueira, árvore simbólica da nossa região. A ideia foi fazer um resgate histórico da cidade. A nossa ideia é valorizar a história que já vivemos, que já sofremos e que já vencemos. Mexer no nosso brasão não seria justo. Inventar logo marca, como eu próprio já inventei e tantos outros prefeitos inventaram, não é justo também. Portanto, daqui para frente, se conscientizar que nenhum prefeito pode mais inventar logo marca, colocar qualquer coisa que não seja o brasão da prefeitura, quando se divulgar qualquer peça publicitária, quando se divulgar qualquer peça informativa. O escudo de Manaus foi usado pela primeira vez em 1906. Este professor de história do Amazonas fez pesquisas sobre antigos brasões. Comecei a fazer essa pesquisa a respeito de como este brasão foi criado, a partir do decreto número 17, de 1916, e os elementos constitutivos para a sua elaboração. O trabalho também foi feito por uma agência de publicidade aqui da capital. E olha, nessas férias tem uma boa opção de diversão para a criançada. Um shopping da zona norte da capital oferece uma exposição dos personagens da Era do Gelo. São animais que desapareceram há mais de 10 mil anos. As espécies nômades são do período paleolítico... Os animais são do filme A Era do Gelo, e agora quem costumava vê-los apenas na telinha tem a chance de ver de perto. Arthur Davi, de 4 anos, adora o filme. Ele sabe de cor cada personagem. Você gosta do filme? Sim. E quais são os personagens que você nunca esquece? Todo mundo. O mamute, a mola, a mamãe não sei, a mamãe da mola. Ele assiste todos os DVDs, todo dia com a avó dele. Aí tive que trazer, né? Não tem jeito. Cada detalhe, tamanho e traços foram reproduzidos como se os bichos fossem reais. Os filhos de Ebenezer adoraram a visita na exposição. Eles são da Bahia e estão em Manaus aproveitando as férias. Nós vimos na Davé e o papai deixou a gente vir. Então nós vimos assim. Eu achei legal tudo, só que o mamute e esse daqui é bem esquisito aqui. Língua grande. Para eles tem um significado muito maior do que para a gente, né? Porque eles estão acostumados a ver na tela, no celular e vendo assim fica mais vivo na mente deles. E olha, a garotada fez questão de tirar fotos de tudo. A exposição vai ficar disponível neste shopping na zona norte da capital por dois meses. A gente tem, desde as fibras naturais que foram utilizadas para que os animais fossem próximos do real, até mesmo o olhar, que você olha para o animal e tem a sensação de que ele está olhando para você. É muito legal. O espaço da Era do Gelo funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados a partir de meio-dia. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.